E o Tarcísio andou levando ali, né, o Malafaia, falou dele, a Michele também, a pensadora, né, fica esse negócio, o candidato, o candidato, quem é candidato? O candidato é o Bolsonaro, o candidato é o Bolsonaro, é, porque o Bolsonaro vai recuperar a elegibilidade, afinal, nós estamos vendo aí, né, o patriota do Rogério Marinho, movimento pela anistia e não sei o que, até aquela coisa lá do Lira, que eu já expliquei no começo do programa, ai, vamos lá, recuperar, enfim, tem isso. Então, o pastor, Michele, Bolsonaro não desautorizou nenhum deles, que às vezes, aí bem, também é notícia aquilo que não é notícia, né? Sim. O Bolsonaro apareceu e disse, não, não é isso não, o Tarcísio é, o Tarcísio é um cara bacana, não teve. Então, ele se sentiu ali meio pressionado. Aí, ontem, ele participou de um evento, né, para investidores em São Paulo, promovido pela gestora de patrimônio Galápagos Capital. Eu vou falar uma coisa, olha, eu poderia não, é mais, é igual, eu vou falar. E não é só ele, não, né? Eu acho que os sindicatos têm que começar a fazer mais eventos, vale bem? Para ver se essa gente vai falar em sindicato também. Oi, Larissa! Oi. Por que que essa gente só fala em coisa de investimento, corretora? Não, não é só você não, viu, Tarcísio? Todo mundo. Todo mundo. O moço do Banco Central, então, fala mais do que o homem da cobra. O homem da cobra. É. Mas aí, ele falou, o Tarcísio falou o seguinte, põe aí, põe aí o que ele falou, vai. Outro dia, o pastor aí chegou e me descascou, porque eu quero isso, não vou ajudar o Bolsonaro e tal. Cara, o cara não me conhece. Engraçado. Eu fui diretor do Deníche no governo Dilma, falei com o presidente Dilma, sem alinhamento político. E ela sempre foi muito respeitosa comigo, e eu com ela, e deu muito certo. Não tenho uma queixa dela, muito pelo contrário, só tenho agradecimento. Não fica muito claro como é que ele deu esse salto, mas, pelo que eu entendi, ele está dizendo, sem alinhamento político, eu fui fiel a Dilma. Portanto, com alinhamento político, eu sou fiel a Bolsonaro. Acho que foi isso. Não é a primeira vez que ele elogia a Dilma. Isso eu sei de fonte certa. Ele realmente elogia a Dilma. E sei de fonte certa também que a Dilma também já o elogiou. Porque ele teria sido muito correto na atuação. fazendo carreira no Deníche. E aí ele falou de 2026. Falou o quê? Vai lá. Nesse mesmo evento, Tarcísio elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador disse que Bolsonaro é um amigo pessoal dele. E afirmou também que não tem nenhum interesse em disputar as eleições presidenciais de 2026. Vamos acompanhar a declaração. Ele sabe a gratidão que eu tenho por ele. Foi um cara que me abriu todas as portas, valorizou muito o meu trabalho. Foi um cara muito fácil de trabalhar. Um cara que eu desenvolvi uma grande amizade, tenho uma grande admiração, um grande respeito. E aí tem umas coisas que o pessoal chega... Pô, por que você subiu no carro de sono no dia 25 com o Bolsonaro? Qual foi o cálculo político que você fez? O pessoal pergunta muito isso para mim. Nenhum, pô. Eu subi porque ele é meu amigo, porque eu gosto dele. Ponto. E vai ser meu amigo sempre. Eu sempre vou ter gratidão por ele. Acabou. E você vai disputar. Não estou pensando em eleição de 2026. Não tenho o menor interesse nisso. Menor. Zero. De verdade. Meu interesse hoje é fazer a diferença aqui em São Paulo. Ô, governador. Eu sei que o interlocutor seu disse para o senhor que esse discurso não fala o menor sentido. Que isso é como um político querer convencer os outros que não é político. Sendo político. O senhor acha mesmo que alguém cai na conversa de que, sendo titular do Palácio dos Bandeirantes, a pessoa não aspira à presidência, sendo de fato aliado de Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro está inelegível e que não vai recuperar a inelegibilidade? Agora, é claro, se eu falar isso, porque também o senhor não tem interesse que, digamos assim, as suas conversas com aquilo que não é extrema-direita, de algum modo fique claro. O senhor não foi jantar lá na casa do Luciano Huck com o Campos Neto para poder andar naquele carrinho de golfe no Jardim do Luciano, né? Não foi. Ou será que foi por isso, foi bem? Acho que não. Acho que não. Não. Deve ter sido por outra razão. Mais candidato do que nunca. Agora sim, com essa fala. Deve ter sido por outra razão.